Fala pessoal, chique na bota, tem muito mais pelo visto. Aonde a notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junta e vocês caminham conosco. Obrigado aos inscritos de ontem, de hoje e de sempre, aos que chegaram, que passaram, que ficaram, que trouxeram mais inscritos. Que Deus lhes pague eternamente. Até então. Bom, de Duarte Underline Nogueira e lembrando no take na ficha, deve ser o Instagram do prefeito municipal de Beirão Preto. Tinha 23 minutos a postagem, governo do estado de São Paulo, anúncio da concessão de aeroportos, Ribeirão Preto. Uma hora e 16 minutos da tarde, no status do WhatsApp, uma imagem printada pelo Ismael Colosi, na quinta-feira, 15 de abril de 2021. Tomara que o Ribeirão Preto não se ferre nessa questão, é o que a gente espera, que gere mais empregos, empregos diretos principalmente, ter os empregos indiretos também se gerar. Mas que a população seja respeitada. Tem mais que na bota, uou.